Ei, e tem muita testa aliosa se achando mente brilhante, né não, galo cego? Chegou a sexta-feira, papai! Calma, calma no som, que a caixa é a cridão, papai! E foi nessa conversinha de desça a água num beberói que quase que eu morro afogado, pense! Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me amar... Cestou, cestou! Hoje é dia de dar cavalo de pau em trator, empinar a moto com a mãe da garupa E dia de pisar na sala depois da mulher passar o pano de chão Chegou a sexta-feira, papai! Cestou, cestou! E hoje é dia de postar foto com legenda em inglês Mas na rua falar imbigo, né não? E lembre-se, antes de sair da casa da mãe de vocês Se lembre que o gás tá mais de cem real, viu? Pense! E aí Céu? 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 Legenda por Sônia Ruberti